A cidade pela qual o movimento de cidadãos por Coimbra se bateu durante as eleições autárquicas é uma cidade que valorize o seu património tão longo, tão nobre, tão rico, uma cidade que seja programada para ter serviços públicos, amigos das pessoas, onde a vida seja, portanto, uma vida agradável, e ao mesmo tempo uma cidade que seja amiga também daquilo que tanto caracteriza a cidade de Coimbra, que é a ciência, o conhecimento. Pois bem, foram estas três questões que estiveram em debate, entre outras, na última reunião da Câmara Municipal de Coimbra. O movimento de cidadãos por Coimbra introduziu o debate sobre a atual situação tão complicada, tão angustiante, porque passa o exploratório Infantão Henrique. É um equipamento da maior importância para a nossa cidade, porque trata-se de um equipamento de qualidade invulgar no trabalho de divulgação científica, que acolhe cerca de 24 mil, mais coisa, menos coisa, alunos do ensino básico e secundário por ano, e é, na verdade, tem um cadastro de trabalho de divulgação absolutamente extraordinário. Acontece que este exploratório está hoje ameaçado por um estrangulamento financeiro que decorre da não recepção de verbas que viriam do programa, da agência Ciência Viva. E o movimento de cidadãos por Coimbra veio dizer à Câmara Municipal que aquilo que qualquer cidadão de bom senso, creio eu, diria, é que se espera que uma Câmara Municipal da nossa cidade seja o primeiro ator envolvido na luta por condições de bom funcionamento, de funcionamento eficiente, de funcionamento enriquecedor por parte do exploratório Infantão Henrique. E por isso ficou claramente feito o repto, não a qualquer tratamento de favor, mas a um tratamento que vá ao encontro da valência daquela instituição. Em segundo lugar, discutiu-se também o projeto da Câmara Municipal para a recuperação do terreiro da erva. O que o movimento de cidadãos por Coimbra fez foi alertar e denunciar para uma forma, digamos, superficial de abordar esta questão. Há um imenso património de enorme riqueza que está enterrado naquela localização. A antiga Igreja de Santa Justa está ali, bem, toda a gente o sabe, e toda aquela zona que vai desde a Sofia até ao Rio é caracterizada por uma imensa valia patrimonial histórica. Há uma memória da cidade que está ali. E, portanto, uma operação de resgate urbano que se esqueça disso, que passe levemente sobre isso, que não tenha em conta a enorme riqueza que ali está e que se arrisque a parar ao primeiro momento da obra, de lapidando assim o horário público, é uma operação que é irresponsável e que o movimento de cidadãos por Coimbra não pode aceitar. Nós gostaríamos de ter uma operação que fosse valorizadora daquele património, que resgatasse a importância histórica de toda aquela área, que já foi tão maltratada com as obras do Bota Abaixo, com outras obras que, pura e simplesmente, arrasaram memória histórica, seja memória edificada à sua profície, seja memória enterrada pelo tempo e pelas cheias do Rio. Finalmente, em terceiro lugar, a questão do elétrico. Trata-se de um programa, de um projeto da Câmara Municipal de Coimbra, de colocar, sabe-se lá porquê, uma linha de elétrico que una a Rua da Alegria junto ao Parque, fazendo o atravessamento do Parque Manuel da Nóbrega, enfim, ao longo do Parque Manuel da Nóbrega, fazendo essa linha de elétrico entrar na Ponte Santa Clara e dirigindo-a depois até à Rotunda das Lejes. Bom, trata-se de um projeto mau para a cidade, do nosso ponto de vista, porque se trata, efetivamente, não só de uma iniciativa completamente pontual, desgarrada, sem qualquer sentido de programação, sem qualquer sentido de planificação, como se trata de uma operação que mistura a nostalgia com a modernidade de uma forma totalmente não fundamentada, e onde, justamente, aquilo que se pretende fazer é acrescentar ao caos que já existe na oferta de transportes para turistas naquela região, desde os tuc-tuques até aos autocarros turísticos, até agora uma linha de elétrico, sabe-se lá porquê, sabe-se lá como, sabe-se lá de que maneira. Mas não é por falta de estudos que a questão é má. A questão é má em si mesma, porque justamente ela vai acrescentar complexidade onde deveríamos acrescentar programação. E, por isso mesmo, o Movimento Cidadãos por Coimbra, defendendo uma política de transportes coerente, defendendo uma política de mobilidade coerente, defendendo uma política de turismo coerente, não podia deixar de votar contra esta iniciativa, porque ela vem criar caos onde devia haver ordem.